Acesse nosso canal no Youtube Quantos homens querem o inverno, outros verão Voltando, caindo, seco, dentro da vida da mão Chegueirão entre o cabeça e vai voltando o esforço A folha do nome, tal, filho, dentro da solidão Querendo meu companheiro, que vai ser no fundador E de volta no primeiro, assistindo meu amor É quando o tempo só corte a família, a transa toda vermelha Um olho cego na veia, procurando o duro É quando o tempo só corte a família, a transa toda vermelha Um olho cego na veia, procurando o duro Acesse nosso canal no Youtube Igor Produce Igor Produce Igor Produce Torre Produce Igor Produce Igor Produce Igor Produce Igor Produce Se o inverno é a sua prosperação Ponto no caí no centro de sol e na minha mão Cheguei na minha cabeça e rodando o esporte Acolhendo o sol e toque no meio da soltão Perdendo meu companheiro e trabalhando o fundador Me diz que volta no primeiro no sentido do meu amor É quando o tempo sem corte a fadileira Atrasa toda vermelha Um olho cego na veia, tá curando o duro É quando o tempo sem corte a fadileira Atrasa toda vermelha Um olho cego na veia, tá curando o duro Acesse nosso canal no Youtube No Youtube Igor Produce Igor Produce Igor Produce Igor Produce Igor Produce Igor Produce No Youtube No Youtube Um No Youtube No Youtube No Youtube Obrigado.